Por que, Victor? Vai dar bom, pô! Ai, meu Deus! Vai dar ótimo! Vai dar maravilhoso! Só se Deus descer a bola e falar assim... Vai! Se fuder, o cara fez um par de três! O cara ganhou com um par de três, cara! Eu ganhei! Vai, Luque! Vai, Luque! Parabéns! Não sei nem o que aconteceu, mas é isso aí, meu Deus! Esse foi o maior presente de Natal do universo! Puta que pariu! Eu acreditei nessa loucura! Luque, agora sou eu que ganho 50, é isso? Cara, não sei! Acho que é esse negócio aí! Eu tô até nervoso aqui! Pô, não sei nem o que aconteceu! Eu não sei o que eu botava ali! Isso aí foi Deus que te abençoou! Mas tinha um par de quê? Isso aí foi o divino! Que interviu! Porque não tinha solução!